Olá, começa agora o Documentação, o programa semanal da TVNBR, um espaço para histórias de vidas que emocionam e informações sobre diversas realidades. Todo ano, cerca de 200 mil romeiros de todo o Brasil se estabelecem no pacato vilarejo do Muquem, no interior de Goiás, mantendo viva uma tradição católica de mais de 260 anos. É a Romaria do Muquem, uma das maiores e mais antigas do país, que tem como origem as missões bandeirantes que desbravaram sertões no período colonial. A festa cultua a imagem de Nossa Senhora da Abadia e, anualmente, mobiliza milhares de devotos entre os dias 5 e 15 de agosto. Durante esses 10 dias, um verdadeiro mosaico humano se forma e depois desaparece no meio do cerrado brasileiro. Rumo ao Muquem, de Cid Queiroz e Santiago Delap. Vamos assistir! Música 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 Muquem, a festa nossa, a festa do povo, a festa de todo mundo. Vai o povo, vai o rico, vai o cheio, vai o bonito. Lá é um outro mundo. Um mundo de uma semana, de 10 dias, mais ou menos, que se junta ali e se vive, faz uma vivência. Música Música Eu tenho 54 anos de Romaria de Muquem, a primeira vez que eu vim aqui eu tinha 5 anos de idade, eu estou com 59 anos hoje. Eu passei dessa Romaria há 60 anos. 51 anos. 20 anos. Nós temos 51 de Romaria aqui, justamente nesse lugar aqui. Tem uns 17 anos que eu vou no Muquem, eu falhei uns 2, uns 3 anos, eu falhei entre esses 17 anos. Da hora que a gente é devoto, os pais da gente é devoto, a família toda é devoto. Começa aí, a gente já nasce aprendendo aquela divulgação e começa a gostar também e a Romeira do mesmo jeito. E acho que é a Romeira até quando eu morrer. Romaria é um sacramento de penitência. Do dia que você começa a preparar, você está fazendo uma penitência, porque às vezes você faz coisa extraordinária para a preparação para a Romaria. Não tem graça nenhuma você sair de Padre Bernardo de carro. Então você tem que vir de jipe, cavucando barranco, fazendo estradas. Então a gente vê uma penitência. Nós começamos com 9 e hoje nós somos 68 pessoas. Tem a saída de carro, de caminhão, de ônibus, de cavalo, de bicicleta. E a gente optou por gostar muito de caminhada. Eu gosto muito de caminhada. Já estou na 5ª, 6ª ida para o Muquem a pé. Não dá para medir com precisão, mas é mais ou menos. Pelo andar, 140, 150 km ela vai dar daqui no Muquem. Que não é o caminho mais perto, esse que nós fazemos, né? Ela é até mais longe. Só que nós refaz o caminho que os antepassados daqui, dessa localidade, faziam. Eles juntavam comitivas de 80, 100 cavalos. Muitas vezes não vinha cavalo. 70 km a gente vinha cavalo. Traia 40, 50 cavaleiros passando por dentro e a gente vinha cavalo. Porque não tinha essas estradas, era muito ruim na época. Não vinha quase carro. Principalmente caminhão não vinha. Tem coisa melhor que ir para a casa da mãe? Não tem coisa melhor que ir para a casa da mãe. Então nós vem para cá com o coração aberto. Estou toda arrupiada, com toda camisa mão comprida. Eu era caminhoneiro e de repente eu vim fazer uma viagem para essa região. E me apaixonei por ela. Acabei ficando por aqui e plantando mesmo por aqui. Trouxe minha família e tem essa chacra. Hoje eu não trabalho mais com caminhão. A gente trabalha com construção ecológica, né? Eu sou apaixonado pelo cerrado, né? Pelas árvores do cerrado, pelas plantas, pelos animais. Então a gente vai se inteirando com isso e vai ficando como se fosse um goiano, né? A gente leva fogão. Leva colchão, leva cama. Até cama nós leva. Leva o vaso para poder sentar lá no banheiro, formar o banheiro. O banheiro está lá. Leva o vaso, tudo. Coloca tudo de jeitinho lá. Chuveiro. A caixa d'água, nós colocamos tudo. Uh, Diogo! Banho gelado! Normalmente as pessoas fazem um banheiro improvisado. Eles fazem tipo uma fossa. Não tem parede. É só o piso. Com uns parafusinhos que chega lá, encaixa o vaso, instala a água, fecha em volta com uma lona, com uma madeirite, alguma coisa, e usa aquilo lá. Quando anda embora, ele carrega o vaso, vem e traz para casa dele para o ano que vem. Dá ela aí, né? Divide, põe a tralha de onde? Colchão, cama, fria, essas coisas. E para frente põe gente. São 26 pessoas. 26 pessoas que estão vindo. Mas tinha mais que eu não copo. Lá ficou mais umas 10 famílias, mas não copo. Tá todo mundo entendo, tá? Tá. A gente carrega na mochila os alimentos que a gente faz. A paçoca de carne, a rapadura, e a gente também tem uma paçoca doce. E compra mais alguma coisa, tipo bolacha, barra de cereal e o cantinho de água. E um par de tênis bom, bom e velho, né? Assim, bem adaptado no pé. Chega muito machucado. Às vezes eu já cheguei a arrancar quatro unhas dos pés, elas vão ficando pretas. A Romaria começa no dia 5 com aquela processão tradicional, né? Trazendo a imagem de Nossa Senhora de Niquelândia para o santuário. Então, a processão dos 45 quilômetros, que atrai gente das cidades em torno, né? Do santuário. Nessa cidade temporária, cidade da fé, que num período muito curto se forma uma cidade de 250 mil pessoas. É uma Romaria que tem uma longa tradição. Já há 263 anos vem acontecendo essa Romaria, a mais antiga aqui do estado de Goiás. Veio um mineiro, um aventureiro, em busca de ouro nessa região. E aqui, no contexto da época, para trabalhar nas minas, tinha que registrar a mina e pagar também um imposto da época chamado o Kim, o rei de Portugal. E essa pessoa, ela foi acusada de não ter registrado a mina. A pena, na época, era pena de morte, né? Então, ela fez um voto que, se fosse livre dessa façanha, ela iria em Portugal, numa igreja chamada Abadia, porque morava o Abado e o Superior. Foi a Portugal, trouxe uma imagem para cá, depositando numa capelinha antiga dedicada à Nossa Senhora Abadia. Isso há 263 anos. A partir daí, começou-se uma povoação de derrotos, de perignação, de pessoas nos vários cantos do Brasil, que vinham para cá expressar a sua fé em Nossa Senhora. Hoje, a versão dos padres é isso, que a imagem foi vinda de Portugal. Mas que a que foi vinda de Portugal foi essa que eles mandaram fazer. E que a que apareceu lá, que é a primitiva, que está lá oculta. E que até hoje, que os padres mantêm ela oculta. Hoje em dia, eles nem querem falar nisso. Eles não falam para ninguém que existe essa outra imagem. Eu já ouvi pregação deles, disse, isso é ilusão do povo. A imagem que tem aqui é só essa. Vamos levar a Mãe de Deus até o seu santuário. A Simenes sai de Niquelândia e vem para cá na procissão. Oh, Virgem Mãe da Abadia, Reina amorosa sobre Goiás. Aí quando chega aqui, a original está ali no local. Essa rumaria surgiu porque quando eles foram do lugar da capital velha, que era uma aldeia de índio. Tiveram uma guerra dos índios com os políticos daquela época para desocupar aquele lugar para fazer a capital. Um dos soldados foi para essa batalha. Chegou lá que ele não teve coragem de matar os índios. Aí ele saiu da turma e disse que ficou pelos matos fugitivos, matando bichos e assando, que naquela época ele dizia muquear e não assar. Aí quando ele estava muqueando a cutia, que ele olhou para cima, disse que a gameleira tinha um galho quebrado. Aí que ele olhou que estava a imagem da santa em cima desse topo. Quando ele contou para o padre a história, aí que o padre pegou a imagem e levou para Niquelândia, né? Pôs na igreja. No outro dia a imagem não mais saiu na igreja. Eles voltaram lá e ela estava no mesmo local. Eles fizeram esse processo por três vezes e todas as vezes ela voltava. Aí que eles ergueram uma pequena capela e começou o festejo. Aí eles colocaram o nome de Nossa Senhora da Badia do Muquem, porque o homem estava muqueando a cutia quando encontrou a imagem. A festa de mais para trás era a pior, porque todo mundo vinha para a festa, ranchava lá. Tinha a liberdade danada. Tinha a liberdade, ranchava lá à vontade no meio do cipó. Lá para um relente, que não tem nenhum ar de lá. E agora não conseguiu descomprar o lote para poder ficar. E ele montou o pau no comer para comprar o lote aqui, ó. A novidade que teve foi essa, né? O pai está pegando dinheiro e eu... Eu consegui, comprou cada um lote aí, ó. Aí eu achava antes melhor. Porque agora está tudo fácil. Agora você não sabe nada, você tem luz, tem água, tem tudo, tem canada... Aquele tempo era bom, você fazia foguinho de trempe, lá fazia as pedras lá, cedia o fogo, fazia a comida. As roupas estão cheias de carvão, tudo sujo. Agora está muito fácil, agora está muito bom. Vem de onde? Vem de excursão, vem tudo. É um safrão, aquele safrãozal. Agora não tem nada para aqui. O prefeito falou não. O povo fazia barraco aí e dá para o safrão. Foi esse safrão. Aí eu falei, onde é os meus amigos? Eu também vou. Nós passávamos pela mata, os índios chegavam a nós, pegavam os cavalos, eles chegavam os cavalos de sumo, ninguém conhecia os cavalos. Nós tínhamos que deixar a rapadura e fumo para os índios não pegar com nossos animais. Era uma espécie de pedágio que tinha que pagar para esses índios no percurso daqui para o santuário. O Romeiro vem para cá, ele traz uma tenda e ocupa uma área do tamanho 10 por 10, outras áreas maiores. Eles cobram da gente, até que estão cobrando muito caro de nós para a gente acampar aí. Eles cobram 1,50 m². No total, no total, sai quanto? 364 reais. Hoje há cerca de 3 mil acampamentos na área urbana do santuário. Os Romeiros já têm a tradição de ocupar aquele lugar ali, já há 50, 60 anos ali é mapeado, é de direito da pessoa, ela contribui com uma taxa de manutenção durante o ano e ele cria toda uma estrutura de conforto, de satisfação. Tem fogão elétrico, micro-ondas, freezer, antena parabólica. A água não paga, né? Só paga a energia e a estadia, porque paga anualmente. Eu acho muito barato. Tem o santuário e tem a área comercial, que é onde funcionam as lojas, restaurante, supermercado, bar, tudo, né? Lanchonete. Praticamente é um shopping que ainda não tem. Eu só vim só pra comprar umas coisas também. Eu tenho 24 anos de romaria com um comércio. O ano passado eu paguei essa faixa, 6 salários mínimos que eu pago pela minha área. Varei do tamanho das barracas. 3.270, varei até 6 mil. É a média que se paga por uma área grande. É comércio. Isso tem comércio. Acho que a febre é meio pouco. Eu só trabalho. Eu vou falar muito. Eu vou pegar. Vou falar dos outros. O padre queria botar nós na rua. Aí, o prefeito deu tudo. O padre tomou conta, pronto. Arrumou aqui com o padre pra nós. Não é falando mal dele, não. Eu não falo mal de ninguém. Entendeu? Eu tô contando a verdade. O padre não queria deixar nós lá. Minha lei não promete falar mal de ninguém, graças a Deus. Não, peraí. Não tô falando mal dele, não. Não, fala do padre. Deixa o padre. Eu não tô falando mal, não. Eu tô falando o que é, viu? Só tô falando o que é. Deixa quietinho. É, o povo fala paga pra igreja, que é pro padre, mas não é. Esse dinheiro, o padre não pega dinheiro. O dinheiro a gente deposita na conta da paróquia Diocese de Uruaçu. Eles não aceitam depósito em dinheiro. É transferência de dinheiro pra evitar calote, né? Eu faço um questionamento hoje. Será que todas as pessoas que estão aqui hoje, estão de férias? É aposentado? Eu não sei como, mas tá aqui. Esse tempo do buquê é o tempo das nossas férias. É, tem uns que conseguem tirar férias, né? Outros, às vezes, pedem folga. A gente tira o feriado por conta própria. A Nossa Senhora paga o dia, bem pago pra nós. O dinheirinho a gente economizando pra poder preparar pra vir na festa. Mas na época da festa, você não trabalhava? Não, eu trabalhava até quase no dia de vir embora. Porque quando mais dinheiro, melhor. Porque dinheiro aqui não dá. Tudo que trazer, a gente gasta. Eu não tenho décimo terceiro. Eu não tenho férias, esse negócio assim, demarcado, né? Eu sou autônomo. Então, a gente faz isso a férias aqui. São pessoas. Então, lá você vai encontrar de tudo. Você vai encontrar lá um computacomércio, né? Que agora se organiza o comércio. A parte religiosa que é a parte da igreja. Que vão pra igreja mesmo, rezar e tal. A parte profana, a de bebedeira. Os caras vão lá, outros vão só pra beber. Então, ela é completa. Ela tem um monte de coisa. Aí depende da sua cabeça. Você faz aquilo que você é. O pessoal gosta mais das festas. Enquanto os idosos estão indo pra igreja, os jovens são indo pras festas, pras bebedeiras, pros bares. Eu tenho amigos que vêm aqui e nem pisam na igreja. Nem pisam. Tem muita gente que vem e coloca... Nem não vem na igreja, coloca um som-zom no carro aí. E aí fica perturbando, né? Pestuba um, pertuba o outro com o som. Precisa da autoridade ir lá e pedir. E esse tipo de coisa, né? Então, o pessoal que vem, que não tem fé, ele não deixa de perturbar um pouco. É muito louco. Esse sobrinho meu dando a beber cerveja, né? E bota esse som alto e a gente fala quando dá fé, o som tá alto. Fala que ele vai quando dá fé, tá alto. Quando eu dei fé, chegou a polícia lá atrás dele. Falei, agora você vai quietar essa vergonha. Eu gosto de vim, gosto de festar. Ó, o muquen é assim. Se você quiser ficar só pra um lado bom, tem o lado bom. Se você quiser ficar o lado assim mais... Como você diz, as pessoas querem mais chegar da balada, aí... em balada, 15 dias direto. Cheguei dia 1º e já caí na balada até dia 16º. Amanhã sou o dia na rua. Fica lá com aquele calorão só tomando cerveja, latinha, né? E nós rezando por nós e por eles lá, né? O sujeito de se vir aqui no pé da santa, se for pra rezar, é rezar. Se for pra beber, é pra beber. Essa cachaçada é mais bebeu, bebeu, bebedou, mas passa tudo e no outro dia tá tudo bom. Porque a cachaça não tem jeito. Essa não cabe. Na música fala pra acabar com os piquis de goiás e cachaça, mas não cabe, não. Quando saiu a notícia que tinha essa santa fazendo milagre, o povo fazia promessa, ia lá, quebrava um pé, não queria emendar, não tinha mestre naquela era pra curar, fazia uma promessa pra Nossa Senhora. Se Nossa Senhora abençoar que cura esse pé, vou fazer um pezinho de cera e levar pra Nossa Senhora. A senhora abadinha não é brinquedo, não, viu? A senhora abadinha tá viva. Eu fui operar do coração, eu tive 12 horas morto. A minha família fez um voto pra mim. Hoje estou aqui, tô com oito meses de operação, e tô saivo. Viu, tô saivo? E vou vir várias vezes. Vi, você quebrou a colônia, você vai ter que operar. Aí naquele jeito, eu não sou médico, não falo que eu quebrei não, falo que faturei, só que se eu tivesse quebrado, nem aqui eu não tava. Aí ele riu e falou, você não quebrou demais não, mas faturou mesmo, você tem que operar. Eu só falei pra ele assim, tá bom. E saí, cheguei na porta do hospital, parei um tiquinho assim, pensei, cadê minha fé? Eu pensei, médico não vai pôr a mão em mim, a senhora abadinha que vai pôr a mão em mim. E foi no mês de fevereiro que não foi no mês de agosto, eu fui pro Muquim sem sentir nada, até hoje, nunca senti mais nada, o bolo acabou, tudo, nunca senti mais nada, ele tá com cinco anos isso. Realmente o teu povo, Senhor, eu estou nesse estado. Quem faz a fé é a gente. Por exemplo, às vezes eu tô com qualquer problema na vida, aí imploro pra Deus, oh meu Deus, me vale, se eu fazer aquilo com fé, com certeza Deus vai me atender nos pedidos. Com certeza, atende os pedidos a mim mesmo. Vem gente de todos os lados, pro Muquim, vocês vão aí pra lá com essa gripe suína, vai pegar vocês lá no Muquim. Eu falei assim, mas de todo jeito nós temos que ir mesmo. Agora, se nós não for, o bicho pega. Se for, o bicho come, né? Porque a senhora vai castigar nós, porque nós perdeu a fé na hora de vir, né? Nós temos que ter fé nela. Mas menino não tem nada de gripe suína. É um milagre que você vê como é que é. Parece não. Nossa senhora deixou tudo daquele portão pra lá, quando entrou pra cá não tinha gripe nenhum e até hoje, graças a Deus, né? Nós temos que ter fé nela. Em uma dessas caminhadas, a gente encontrou uma pessoa que tinha sofrido um acidente. Sempre eu conto essa história pras pessoas. E ele tinha, assim, muitos parafusos na perna. Ele caiu de uma moto, um acidente de moto e tal. Aí a gente parou pra conversar com a pessoa e ele falou assim, por acaso, vocês vão ir pra onde? Eu falei assim, ah, nós vamos indo, sim, na Romaria do Muquim e tal. Aí ele falou assim, você faz um favor pra mim? Eu falei, uai, se eu puder fazer, sim. E se eu escrever um bilhetinho, você põe lá no altar de Nossa Senhora? Aí a gente ficou assim, foi até emocionante assim, a gente acabou chorando, a pessoa ficou assim emocionada. Eu também me emocionei, o outro cara que tava junto comigo também, nós entramos em... Ficou assim, aquele clima engraçado, o Zomão velho lá no meio do cerrado chorando, porque ele fez esse pedido e a gente... Poxa, eu não pus nem a mão no papelzinho. Falei, não, você põe aqui na minha mochila, abre o zip, coloca aí que eu só vou pôr a mão nesse papel quando eu chegar lá. Chega lá, eu abro e ponho lá. É isso que você quer? É isso, pra mim tá ótimo. Hoje a igreja valoriza muito a religiosidade popular, e nesta valorização nós acolhemos todas as manifestações que o povo tem. Hoje mesmo que foi a missa sertaneja, né, que volta lá na roça, né, que o padre foi muito especial, né, a palestra dele, ele fala em verso, em trova. Nós somos chamados por Deus a acolher as pessoas que vêm de fora, acolher a diferença como a que faz Nossa Senhora. Todas as pessoas que estão aqui e vieram cada um de uma cidade. Formam deste momento no santuário uma comunidade. Muito original, assim, pro homem do campo, o homem que vive na fazenda, né, no sítio. E o pessoal do interior amou, né, porque tá lá tudo que ele tem lá na casa dele, tava ali representado, né. Tinha sanfona, tinha viola, que eu reparei, né, o berrante. Então isso aí identifica muito, é voltar lá em casa, na beira da parede dele. A grande maioria dos romeiros, eles têm o pé no curral, né, eles são sertaneiros também, né. Então por isso que ela tá até fazendo sucesso. A missa tá fazendo sucesso. Eu chego lá sacrificado, mas eu já tô pensando no ano que vem de novo, como todos os goianos que vão pro Mucém, eles vão na poeira, no suor, no sacrifício, passando sede, às vezes, em cima do caminhão, saculejando. Mas ainda... E eles ficam contando os dias. Uh, só falta três dias. Uh, só falta dois dias. Amanhã nós vamos embora. E o ano que vem nós vamos voltar. Ah, vão voltar. Vão vir mais cedo. Nós tem tempo de bater papo, de contar caos. A mente esvazia, o celular tá em casa, o telefone não toca, aí nós vai rir de pequenas coisas. Porque a felicidade tá nas pequenas coisas. E fica o desejo de voltar o ano que vem. Mas não tem pressa de ir embora. Não dá vontade de ficar aqui. É verdade. Dá vontade pra ficar mais aqui. Se eu ficar um ano sem vir aqui no Mucém, como é que você vai se sentir? Ó, eu falo a verdade. Eu só se pôde a morrer, viu? É. Não, mas é mesmo. Eu me sinto vitorioso. Eu fui lá. Eu cumpri a minha obrigação. Eu me sinto feliz, assim. Felicíssimo, assim. É como se você fosse pra competição e voltasse com o troféu. Nem com as mãos vazias, mas com a cabeça... Com o dever cumprido daquela promessa que você fez de ir e de voltar, né? Então, eu sinto vitorioso, assim. Eu me sinto o máximo. Terminando a romaria, eu preciso ir embora. Vou fazer minha despedida da Virgem Nossa Senhora. Joelho nos pedaçando e os meus companheiros também. Eu despido e vou-me embora. Rogando Nossa Senhora pra eu voltar ao ano que vem. Se Deus quiser. Tchau, tchau. Menino de Deus. É pra acabar com o pique do Goiás É pra roer todo o queijo de Minas É pra beber todas pinga do Brasil A paixão que eu sinto nessa menina Essa paixão é quente Parece até Cuiabá Tô pra ser igual criança Que tá conhecendo mais Para saber mais sobre as políticas públicas de identidade e diversidade cultural Acesse o site www.cultura.gov.br Tchau e até a próxima. Tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti